Música Monumento Jesus de Nazaré passa por obras de revitalização. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A Prefeitura de Nazaré começou as obras de revitalização do Cristo de Nazaré, monumento muito importante para a terra morena e o turismo cultural do município. O Monumento Cristo é uma obra de arte medindo 15 metros de altura e foi um dos marcos dos 150 anos de emancipação política da cidade de Nazaré. Foi construído em meados do ano de 1999, no primeiro governo do prefeito doutor Clóvis Figueiredo Souza, autor do brilhante projeto. A obra, de autoria do artista plástico Félix Sampaio, é uma imagem de Jesus de braços aberto saudando toda a cidade, e sua construção levou em média um ano. Além dos 15 metros de altura, a estátua mede 4,60 metros de largura, 3,80 metros de profundidade de 9 metros, 20 centímetros de envergadura, distância entre as mãos, utilizando a técnica com gel e pó de mármore. Não só a beleza arquitetônica do Cristo, mas o que também chama a atenção é todo o trajeto na subida até o monumento, com diversas obras que representam a Via Cruzes vivida por Jesus Cristo. A prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, não mede esforços para revitalizar pontos turísticos importantes da terra morena e ao lado do secretário de Cultura, Turismo e Lazer do município de Nilson Bispo dos Santos, Magari Broder, estão empenhados na valorização cultural e histórica do município. A Secretaria de Infraestrutura de Nazaré está no local trabalhando na revitalização. Obrigado e deixe seu like. Obrigado e deixe seu like.